Senhor presidente, senadora Anastasia, senhoras e senhores senadores, eu quero, antes de mais nada, cumprimentar a vossa excelência, senadora Anastasia, pelo trabalho afeto da presidência do Senado que vem realizado. Um trabalho exemplar, um trabalho impecável, substituído na altura do nosso presidente Davi Oculum. Entretanto, neste momento de pandemia, de desemprego, de muita dificuldade que o nosso país está vivenciando, sobretudo a classe trabalhadora, eu me preparei, elaborei um projeto de lei que certamente vai beneficiar grande parte da classe trabalhadora brasileira. Por isso, eu quero aqui, brasileiros e brasileiras, dizer que no intuito de colaborar com as medidas sociais para enfrentar a pandemia do coronavírus no Brasil, acabam de encaminhar um projeto de lei que autoriza, de forma emergencial, o uso do patrimônio líquido do FGTS para preservar a manutenção de emprego no país. Hoje, o FGTS tem cerca de 100 bilhões líquido no caixa. Nossa proposta permite que 50% desse valor seja destinado para o pagamento de salários de trabalhadores, de forma a minimizar o risco de demissões em massa. 30 milhões de trabalhadores brasileiros que ganham até dois salários mínimos podem ser beneficiados com a nossa proposta. A manutenção dos postos de trabalho e das empresas é um imperativo para todos os países. O FGTS, dinheiro do trabalhador, deve ficar com ele e especialmente em um momento de crise como o atual. Nesse momento de crise fiscal, que será agravada pela redução expressiva na arrecadação tributária, associada à paralisação da atividade econômica, não podemos contar apenas com o orçamento, até porque os recursos disponíveis precisarão ser destinados à saúde do combate à doença. Por isso, senhor presidente, faço um apelo para que o nosso projeto seja incluído no hall de matérias que serão apreciadas pelo Senado Federal nos próximos dias. É urgente oferecer amparo aos brasileiros mais vulneráveis e mais gravemente impactados pelo desenvolvimento econômico dessa crise. É um momento muito difícil para todos, por isso precisamos trabalhar em buscas de saídas e apresentar soluções. Precisamos priorizar as pessoas, salvar as vidas e os empregos. A saída é unir esforços, é defender o Brasil e os brasileiros. Portanto, senhor presidente, esse é o encaminhamento desse projeto meu que eu, não dúvida alguma, venho somar aos demais projetos já encaminhados, propostos, propostos pelos nossos colegas senadores e senadoras. É um projeto que visa exclusivamente atender os trabalhadores brasileiros. E concluindo, senhor presidente, eu não tenho dúvida alguma que o Senado Federal, ou o Congresso Nacional, está trabalhando devidamente como a sociedade brasileira espera. Trabalhando, pensando na construção de soluções para os imensos problemas. É óbvio e evidente que são tão grandes, enormes, que muitas vezes os próprios poderes são impotentes para resolver esses inúmeros problemas que surgem no cotidiano do cidadão brasileiro. Entretanto, nesse esforço coletivo, nessa união de toda a sociedade, particularmente dos poderes constituídos, nós vamos superar e, de fato, dar ao povo brasileiro a certeza que tem poderes, que tem autoridades, que tem um Congresso Nacional voltado no sentido de boas práticas na política brasileira. Que Deus abençoe e vamos juntos!